O que tirou eu, Carlinhos, Paulo... Como vocês estão? Bem-vindos ao canal. Bem-vindos. Se gostar de convidar e subscrever o canal, dê um like, compartilhar o vídeo com amigos. Fique-se livre para ver a playlist. Vamos fazer alguns exercícios. Segue-me no Twitter, Facebook e Instagram. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o notificado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, não se esqueça. Tchau, tchau. Vamos pra quando, pai? Não, então. Eu vou, o cara tá vindo lá pra arrumar lá. E eu levo pra tudo. Pega os caras na vaga aí, não. Os outros que tiveram problema, não? Não, não, eu falei o tanto, não. Eu tô ouvindo. Eu sou o outro. E o outro era o Zé, fui dele do Zé. Eu fui lá na linda ferroviária, não viu? Eu fui lá na linda ferroviária, não fui lá. Pô, eu fui lá na linda ferroviária. Eu fui lá na linda ferroviária. Pô, eu fui lá na linda ferroviária. É, pô. Porra, pô, eu fui lá na linda. Vai jogando na lateral, jogando em bola Fechou? Deixa a palavra Aqui pra arrumar lá, eu já levo pra tu aí, tá bom? Jogamos dois jogos que você, né? A defesa é muito com paz Não, não só do tempo, sai mais dois, três O Rude, mais outros dois O Rude tá lá? O Rude tá quase gol Ele é atacante? Ele é atacante? Pô, ele tem que jogar na zaga, ele joga muito na zaga Aí eu tenho que jogar na zaga Pode voltar pra zaga, fica possível Ele é grandão, alto Ele é alto É, ele consegue continuar a fugir, cara O batinho lá vai bater, essa situação é Cara, eu não preciso bater na diamanta, cara Olha esse batinho, tá? Ele foi lá pra fazer mal Ele foi louco, rapaz Ó, é um cara que... Tem um batombo Tem um batombo Tem um batombo Pode que não, cara Ele não... Eu gosto de jogar, ele gosta dele Ele joga na zaga É, 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 é Agora, o... Outro cara que eu gosto de jogar, que era assim, que joga na zaga, né? O Adel O Irmão do Ailton, que joga a bola aqui A bola pra caralho, né? É, é É, é É, é É, é Caralho, tu tá parado Eu roubei 30 bolas, eu roubei uma bola E ainda tá falando Ah, se fuder, caralho Porra, ah, se fuder, caralho Correr não quer, né? Mas falar O quê? Não, não, não Não, não Bota a última aí, ó Não, não, não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL